Olá, o meu nome é Roberto Kioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Entendendo o Libertarianismo de Forma Correta, de Hans Hermann Hoppe. O autor do artigo é o Hoppe, para quem não conhece ele é um membro sênior do Mises Institute, ele é fundador e presidente da Property and Freedom Society, que é uma concorrente da Montpelleran Society, é uma sociedade que realmente visa reunir as pessoas e os estudiosos, as pessoas que têm algo a acrescentar para a liberdade, para uma sociedade livre, muito diferente da Montpelleran, que como o Mises bem disse, era um bando de socialistas, tem uma história bem legal, a Montpelleran, para quem não sabe, é uma sociedade que reúne algumas pessoas ditas liberais, liberais clássicas, às vezes alguns libertários são convidados, mas a verdade é que eles não são amantes da liberdade, eles têm outros objetivos, escusos, a gente não conhece muito bem o que eles defendem, mas não é a liberdade. A liberdade a gente vai encontrar os defensores no Mises Institute, aqui no Instituto Rothbard, em alguns outros cantos aí do libertarianismo brasileiro ou mundial, mas não na Montpelleran Society. Então o Ropa, ele quis fundar essa sociedade. Bom, a história que eu ia contar do Mises, o Mises foi convidado a participar de um encontro desses da Montpelleran Society, não me lembro exatamente que ano que foi, mas ao chegar lá ele estava com o Friedman, acho que o Hayek estava por lá também, e a certo ponto eles começaram a discutir alguma medida socialista e todos aceitando, e o Mises bateu na mesa e se retirou da sala aos gritos de chamando todos de um bando de sociais. Isso é famoso, bem legal, então eu vou ler, parece que tem um artigo nosso que fala sobre isso, e eu vou ler. Bom, essa é a história do Mises. Aí por isso o Hans Arma Ropa decidiu fundar a própria Tamperell Society, muito interessante, tem um encontro anual, ano passado não teve por conta da fraudemia, esse ano acho que vai ter, sem falta, e o meu irmão Cristiano, o presidente do Instituto Rothbard, ele já foi convidado a palestrar lá, o meu irmão Fernando já foi a duas ou três edições, se eu não me engano. Eu já estive lá na Turquia com o professor Hans Arma Ropa também, tive esse prazer de desfrutar alguns momentos ao lado dele, de sua esposa, e conhecer lá a família dele, o pessoal dele lá, o hotel que é feito a PFS, a própria Tamperell Society, mas eu mesmo nunca estive nesse evento. Um dia, quem sabe, estarei lá. Bom, o Ropa tem dezenas de artigos publicados no nosso site, é o nosso autor, talvez, favorito, e também tem alguns livros dele publicados, vou chamar a atenção aqui para o Democracia, o Deus que Falhou, que, na minha opinião, talvez seja o melhor livro dele, mas é difícil dizer, porque só tem livro bom, o Ropa, vale muito a pena, o livro Democracia, o Deus que Falhou, e alguns outros dele, estão disponíveis gratuitamente na biblioteca do Instituto Rothbard. Você clica lá no livro, e aqui embaixo você vai ter versão PDF, MOB, EPUB, tudo de graça, a gente não pede que vocês paguem nada, nem precisa deixar e-mail, é só clicar e levar o livro, e ler, né, por favor. Então, sem mais delãos, vou ler o artigo, o artigo é longo, eu vou tentar reduzir meus comentários. A teoria social que circula hoje sob o rótulo de austro-libertarianismo tem uma longa e proeminente história que remonta a muitos séculos, culminando durante a segunda metade do século XX, no trabalho de Murray N. Rothbard, e que continuou hoje com seus vários alunos e discípulos intelectuais, eu incluso, no caso, o Ropa. A teoria fornece uma resposta simples, argumentativamente irrefutável, sem caírem em contradições, para uma das mais importantes questões em todo o campo das ciências sociais. Como os seres humanos, pessoas reais, precisam agir em um mundo real, caracterizado pela escassez de todo tipo de coisas físicas, ao interagirem uns com os outros, concebivelmente desde o início da humanidade até o fim da história humana, pacificamente, isto é, sem se confrontarem fisicamente em uma disputa ou uma luta pelo controle de uma mesma coisa. Essa deveria ser a aventura, o objetivo de todos os filósofos, é chegar num ponto de se discutir, dizer qual o melhor arranjo para a sociedade, como nós podemos alcançar uma sociedade com menos conflitos, já que os conflitos são inevitáveis, devido à escassez. A escassez é a realidade do mundo, o estado natural do ser humano é a miséria, as coisas, os terrenos, os espaços são escassos, claro, o ar não é escasso, tem algumas coisas escassas, mas as coisas que nós precisamos, algumas das coisas que nós precisamos para a nossa vida são sim escassas, e os conflitos hão de existir. Então, como diminuir conflitos? Bom, a gente vai chegar, ele vai mostrar aqui que a propriedade privada é sem dúvida alguma esse objetivo, é o que torna os conflitos menores, e é o que todo filósofo deveria buscar. Infelizmente, a gente tem aí filósofos tentando consertar o inconsertável, tentando reinventar a pedra, porque essa resposta não é muito interessante para os poderosos, para as pessoas que detêm poder, para as pessoas que vivem na parasitagem, que vivem de parasitar outras pessoas. O Estado, por exemplo, aí o Estado, por existir, ele sustenta uma gama de outras instituições, como o judiciário, às vezes a imprensa, as artes, e tantas e tantas outras coisas onde o Estado interfere. Cada interferência estatal vai gerar uma pessoa que defenda essa interferência estatal. Os cartórios e tantas outras aberrações, por aí, são provas disso. Vá dizer para um tabelião, para uma pessoa de um cartório, que você acha que os cartórios não deveriam existir, ou deveriam ser privados, ou toda essa parte de notários, ou pessoas que certificam documentos, deveriam ser tudo privado. Hoje, nós temos aí respostas ótimas, tecnológicas para isso, mas você vai ver a recusa, até a indignação dessa pessoa, quanto a essa sua afirmação. Resumidamente, a resposta é esta. Na ausência de uma harmonia perfeita de todos os interesses, confrontos envolvendo recursos escassos só podem ser evitados se todos os recursos escassos forem atribuídos como privados, uma propriedade exclusiva para algum indivíduo específico ou um grupo de indivíduos. Apenas assim, eu posso agir com minhas próprias coisas, independentemente de você com suas próprias coisas, sem que eu e você entremos em confronto. É simples. Isso é tão mal visto pelos poderosos. Eles falam, não, isso é simples demais, a gente tem que complicar tudo para que eu possa continuar gozando do meu privilégio de viver às suas custas. É por isso que eles querem te confundir, eles criam um palavreado e textos incompreensíveis para enganar você e não fazer com que essa realidade seja aceita. Mas quem é o dono de quais recursos escassos como sua propriedade privada e quem são? Primeiro, cada pessoa é dona do seu corpo físico, que somente ela e mais ninguém pode controlar diretamente. E segundo, quanto aos recursos escassos que podem ser controlados apenas indiretamente e que precisam ser apropriados pela nossa própria natureza, por exemplo, aquilo que não pode ser apropriado, nosso corpo, o controle exclusivo, a propriedade, é adquirido por e atribuído àquela pessoa que apropriou o recurso em questão primeiro ou quem o adquiriu através de trocas voluntárias, livres de conflitos, do seu dono anterior. Porque somente o primeiro apropriador do recurso e todos os posteriores donos conectados a ele por meio de uma série de trocas voluntárias podem possivelmente adquirir e ganhar controle dele sem conflitos, isso é, pacificamente. De outra forma, se o controle exclusivo for atribuído aos retardatários, o conflito não é evitado, mas contrários ao propósito das normas que são inevitáveis e permanentes. Essa é uma característica dos artigos do Roupa, quando ele explica as coisas, ele explica lá do comecinho mesmo para deixar bem simples, bem fácil de compreender. Então, claro, a primeira coisa, cada um é dono do seu corpo, isso é indiscutível. É claro que uma criança, você pode mandar ela tirar o dedo do nariz, alguma coisa do tipo, mas ela vai adquirindo com o tempo a propriedade do próprio corpo, ela vira realmente um ser pleno de direitos conforme ela vai tendo capacidade de requerer isso. É um assunto para outro artigo, porque tem um artigo maravilhoso do Stefan Kinsella, que diz como que se dá essa apropriação do próprio corpo da pessoa. eu mesmo me aproprio do meu próprio corpo, como, né? Então, é um artigo mais comprido, então fica para um outro programa. E aí ele coloca que o resto das propriedades, claro, sem ser o meu corpo, tudo isso é adquirido pela primeira pessoa que misturou trabalho ou pegou a coisa, por exemplo, você chegou em um terreno que nunca havia estado ninguém ali ou nunca ninguém havia parado ali para fazer nada, você começa a arar a terra, a trabalhar a terra, fazer a sua plantação, monta a sua casa lá, aquele terreno é seu, tudo que você usou é seu ali, porque não era de ninguém previamente, e a partir daí você pode doar, você pode vender, você pode trocar com outras pessoas por outras coisas. Essa é a única maneira de adquirir conflitos, caso contrário, se for, tipo, cada um que for chegando vai também podendo se apossar, então aí você vai aumentando os conflitos e não diminuindo, então se o primeiro que pegar é a regra, pronto, então essa regra tem que ser respeitada e aí os conflitos vão ser menores. Qualquer outra regra que seja inventada vai aumentar os conflitos ao invés de diminuir, por isso que o libertarianismo, essa barreira intransponível para quem realmente se importa com a realidade, com a filosofia, com a verdade, quem quer realmente enxergar as coisas como são, se importa com argumentos, se importa com a lógica, a razão, por isso que essas pessoas, via de regra, são libertárias. Em resumo, então, é formulado como um princípio, você não deve agredir outra pessoa e sua propriedade justamente adquirida, você pode usar a violência física exclusivamente em defesa da sua própria pessoa e sua propriedade contra um agressor, você não pode começar a agressão, então se você, se a pessoa foi lá, tomou uma terra, se apropriou originalmente, foi o primeiro proprietário daquela terra, o primeiro a misturar trabalho naquela terra, e aí você chega e quer tomar a terra da pessoa, você está agredindo aquela pessoa e a sua propriedade, então você não pode usar a violência física senão você se torna um agressor. Embora a importância desta visão austro-libertária dificilmente possa ser superestimada, contudo, é muito importante reconhecer quais questões essa teoria não responde, claro, vão surgir questões que não respondem, claro. Quando olhamos para o mundo real, não podemos deixar de notar que é distintamente diferente de uma ordem social libertária, e, ainda que a teoria libertária em si não sugere uma resposta sobre o motivo disso, exceto concluindo que as pessoas aparentemente não são inteligentes ou dispostas o suficiente para reconhecer e compreender a verdade e, consequentemente, de como alcançar de fato o fim libertário de uma sociedade sem Estado a partir de um ponto de partida claramente não libertário. A teoria também não sugere alguma coisa em relação à questão de como manter uma ordem social libertária uma vez que você a alcançou e como tornar isso sustentável. Para responder a essas questões, a teoria pura é insuficiente e precisa ser complementada por um estudo empírico. É preciso ir da teoria pura à história humana, psicologia e sociologia. É, maravilhoso. Realmente, a gente fala como deve ser. A sociedade ideal tem que ser assim. E aí? E como chegar, quando chegar lá, como manter, como sair daqui para lá ou como agir na sociedade não libertária também? Isso tudo precisa de um estudo mais vasto. O que a gente quer é simples. É muito simples e seria o ideal. Seria o ideal. Infelizmente, todos os demais autoproclamados libertários negligenciaram ou se recusaram a fazê-lo e adotaram ingenuamente a visão atualmente reinante e apenas politicamente correta que todas as pessoas e em particular todos os grupos de pessoas são essencialmente iguais quanto a sua mentalidade e sua composição motivacional e que quaisquer desigualdades observáveis são resultado de um mero acidente e circunstância ou uma injustiça passada e, como tal, podem e devem ser feitas algumas medidas corretivas e equalizadoras. Eu acho que é mais uma coisa voltada para o libertarismo americano. No Brasil tem umas pessoas proeminentes que se dizem bastante famosas que se dizem libertárias mas a gente sabe que do movimento libertário mesmo as pessoas que são libertárias de verdade não aquelas pessoas que seguem o Instituto que era o nosso Instituto Mises do Brasil que hoje se chama Instituto Rothbard mas seguiu alguma coisa amorfa ali e quem segue aquelas pessoas não está do lado certo da história está do lado de pessoas que realmente se rendem ao establishment ao politicamente correto. Então isso não é o que se vê no nosso movimento que é pequeno o movimento libertário brasileiro de verdade o movimento austro-libertário que somos nós o Instituto Rothbard algumas outras pessoas que fazem parte desse movimento mas somos pouquíssimos. A aceitação desta crença na igualdade empírica e portanto da permutabilidade da substituibilidade e da capacidade de substituição de todas as pessoas e todos os grupos de pessoas levou muitos libertários os agora chamados esquerdistas libertários a endossar e a promover a mesma agenda perseguida atualmente mais ou menos vigorosamente pelas elites governantes em todo o mundo ocidental eles são secretamente libertários do multiculturalismo da imigração livre e restrita da não discriminação das ações afirmativas e da abertura para a diversidade e para os estilos de vida alternativos Left Libre o pessoal libertários de esquerda como se isso fosse possível realmente é inexplicável como é que as pessoas conseguem cair nessa ladainha dessa integração forçada as pessoas tudo bem eu respeito qualquer pessoa que tenha qualquer prática não violenta acho que a pessoa pode exercer essa prática repulsiva na minha opinião no seu espaço na sua propriedade mas isso jamais deve ser imposto às pessoas a essa convivência dessas práticas por exemplo que uma abortista possa entrar com os seios nus numa igreja por exemplo só invasão de propriedade privada pura e simples não deveria acontecer e ao mesmo tempo qualquer um deveria poder aceitar ou não as pessoas na sua propriedade como os esquerdistas comemoram quando as empresas de tecnologia expulsam algum conservador ou até mesmo algum libertário das suas redes isso é uma prática discriminatória que as redes estão fazendo contra os conservadores ok que façam claro tem mais além disso tem mais coisas nisso porque essas grandes empresas de tecnologia recebem dinheiro do estado então há uma discussão de que essas empresas não são exatamente privadas como o Fed o Banco Central Americano dizem que é uma instituição privada bom instituição privada que gosta de monopólio estatal que o o presidente dos Estados Unidos indica o presidente coloca ele que escolhe o presidente do Fed claro muita gente por trás dele mas no final é tudo estatal com benesses e monopólios estatais e essas empresas big techs também elas têm todas essas benesses estatais e há essa discussão mas vamos supor que não haja que não houvesse nenhum benefício nada para o Twitter para o Facebook para o Google nada e os inscritos fossem lá pressionassem o dono do Facebook e ele expulsasse os conservadores uma prática normal uma prática discriminatória que muito bem poderia ser feita por pessoas que sei lá porquê decidissem que não é bacana ter ruivos no Facebook então vamos expulsar todos os ruivos ou não é bacana ter pessoas integralistas que Deus me livre são os lunáticos mesmo mas é a mesma coisa ou comunistas por que não vamos inverter a polaridade pode ser que algumas pessoas achem que tem que tirar os gays do Facebook e aí como fica isso está tudo bem ou não com certeza absoluta os esquerdistas não achariam legal então a gente tem que olhar para essas coisas com uma lente sempre mais além mais profunda mas é claro que está tudo bem a discriminação é natural as pessoas que dividem certos princípios certos conceitos morais devem ser livres para se organizarem na sociedade que eles quiserem então pode ser que tem uma sociedade onde todos são gays e não entra hétero tudo bem uma cidade inteira onde você tem que mostrar carteirinha de gay para entrar problema zero zero contanto que seja tudo privado e não haja uso da força para proibir alguém de sair dessa sociedade nem obrigar ninguém a entrar dada de fato libertário ao mesmo tempo consequente e igualmente não surpreendente a mesma mídia mainstream ignorou sistematicamente o fato contrário ou deliberadamente interpretaram mal e deturparam que o libertarianismo de esquerda já em sua primeira aparição pública tinha sido fortemente atacado sobretudo por Murray Rothbard o próprio fundador e fonte do libertarianismo moderno como apenas um falso libertarianismo devido aos seus pressupostos evidentemente falsos e irrealistas sobre a natureza do homem ele havia apontado que os próprios meios e medidas defendidos por libertários de esquerda para alcançar os fins libertários também eram falsos na verdade dado o fim libertário eles eram contraproducentes e levariam a mais do que menos conflitos e a violações dos direitos de propriedade privada sim ele vai continuar aqui eu vou continuar os verdadeiros libertários em contraste com os falsos libertários de esquerda devem estudar e levar em conta as pessoas reais e a história humana real a fim de projetar uma estratégia libertária de mudança social e até mesmo o estudo mais superficial a esse respeito de fato pouco mais do que senso comum produz resultados completamente opostos aos propostos por falsos libertários é importantíssimo imprescindível que as pessoas que queiram ser libertários levar adiante a ideia da liberdade elas devem estudar elas devem tentar ler o máximo possível se informar e fechar todas as incoerências que elas possam apresentar no seu pensamento é muito importante quando você vai debater quando você vai discutir com seus amigos você não quer ser pego num contrapé então você tem que você mesmo antes você fazer uma autocrítica ou criticar todos os textos que você lê tudo que você ouve e sempre questionar você questiona o que eu estou dizendo aqui você vai acabar chegando num outro texto você vai acabar chegando num outro livro num outro autor num outro comentarista como eu e aí pode ser que alguma coisa que eu diga ficou alguma ponta aberta você vai fechar essa ponta no seu raciocínio mas é importante que você preste atenção estude e busque fechar as incoerências no seu pensamento assim você não vai cair em nenhuma armadilha como a que os falsos libertários os libertários de esquerda caem enquanto membros da mesma espécie homens incluindo as mulheres são surpreendentemente diferentes e desiguais não apenas individualmente um homem em relação ao outro mas também coletivamente um grupo de homens conectados de forma mais ou menos próxima por uma linguagem comum religião cultura e costume em relação a outro grupo de homens com outra linguagem religião cultura e costume não há de se admirar se considerarmos o fato de que todas as pessoas presentes são tipicamente os descendentes de pessoas que viveram distantes umas das outras há centenas ou mesmo milhares de anos e portanto formaram conjuntos de genes distintos e distintamente diferentes somos todos diferentes isso é inegável cada um é um e somos todos diferentes um do outro eu diria até graças a Deus não apenas figurativamente mas também eu acho que é obra de Deus mas ao tão óbvio ponto os homens não apenas os indivíduos considerados isoladamente mas também os grupos de indivíduos considerados como comunidades ou como cooperativas com suas diversas linguagens religiões culturas e costumes apresentam diferenças significativas e desigualdades quanto ao grau de conformidade de sua conduta com princípios libertários sim as pessoas são todas diferentes umas das outras mas elas ao se unirem em sociedades em sociedades porque são várias sociedades vários grupos distintos ao redor do mundo que se uniram todas essas pessoas essas sociedades são diferentes entre si também elas apresentam diferenças em todos os quesitos cultura culinária modos leis comportamentos linguagem são tantas e tantas diferenças que fazem uma pessoa de uma localidade de um lado do mundo completamente diferente da pessoa do outro lado claro pessoas que moram mais próximas pelo contato que foi tendo uma sociedade com a outra uma comunidade com a outra vão adquirindo algumas semelhanças mas por exemplo você muito provavelmente não vai ter muitas similaridades com uma pessoa que mora no interior do Vietnã por exemplo eu acredito que nenhuma assim você come coisas diferentes vocês comem arroz eu acho mas vocês se alimentam diferente vocês pensam de maneira diferente vocês têm leis e costumes completamente diferentes estilos de vida diferentes então tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de fazer qualquer análise embora nenhuma sociedade exista sem um certo grau de conformidade com o princípio libertário da não agressão pelo menos à medida em que estão preocupados com as suas relações internas isto é não pode haver uma sociedade que permita um passe livre para todos de assassinato de homicídio de pilhagem ou de furto o grau de conformidade exibido por diferentes sociedades ou comunidades é surpreendentemente diferente alguns parecem como zonas de guerra permanentes ou buracos de inferno sem lei cheios de brutalidade e de crueldade enquanto outros no outro fim positivo aproximam-se do ideal libertário muito bem por exemplo Liechtenstein é isso que a gente tem que perceber as pessoas essas sociedades elas foram evoluindo e nenhuma ignora 100% o PNA nenhuma não há nem Cuba nem Coreia do Norte sempre há leis e pelo menos para alguma parte da sociedade para alguns membros da sociedade que protegem a propriedade privada alguns lugares mais outros menos mas sempre existe um certo respeito até eu digo até nas guerras quando a gente vê guerras entre países sempre há uma necessidade dos governantes de justificarem suas agressões mesmo que seja um início que seja um país que esteja iniciando a agressão contra o outro ele precisa justificar as suas agressões pode mentir como acontece normalmente nas guerras a primeira vítima é a mentira mas por exemplo os Estados Unidos quando atacou o Iraque mentiu que eles tinham armas de destruição em massa para que isso justificasse uma agressão eu acho que nem assim justificaria mas justificasse uma agressão contra o Iraque e assim foram tantas e tantas outras mentiras para justificar as agressões mas é importante notar que mesmo esses regimes que são totalitários e sim os Estados Unidos é um regime totalitário também eles têm essa necessidade de justificar a agressão Cuba Coreia do Norte eles têm um ódio contra os Estados Unidos eles justificam dizendo que foram agredidos primeiro e todos os outros países que atacam os outros são assim também e assim também são grupos Hitler quando atacou os judeus quando começou uma investida contra os judeus dizia que os judeus haviam primeiro atacado a sociedade alemã cometiam verdadeiros quase crimes contra a sociedade alemã e aí ele justificou sua agressão pelo menos com mentiras ou não mas ele justificou a agressão e ele teve esse cuidado todos os políticos têm esse cuidado de buscar um motivo para sua agressão para não parecerem eles os bandidos mas isso acontece na sociedade não apenas na guerra os impostos são assim também tem sociedades que tem muito mais impostos impostos em tudo tem sociedades que tem muito menos tem sociedades que respeitam o direito de secessão tem sociedades que não Liechtenstein é um exemplo como o Ropa mostrou aqui Liechtenstein tem o direito da secessão dos municípios se eles não quiserem mais servir ao rei eles podem decretar a soberania e aí eles se organizam voluntariamente no município e tem outros lugares que não tem quase nenhum direito mas mesmo assim ainda se observa algum resquício de respeito ao princípio da não agressão mesmo quando eles agridem então é isso que é importante eles agridem mas eles se preocupam em justificar essa agressão dizendo que não é uma agressão isso é uma resposta a uma agressão anterior eles distorcem a razão a lógica os fatos para poderem tomar essas decisões visto de uma macro perspectiva global deve ser óbvio também especialmente para um libertário que todos os grandes pensadores libertários que sucessivamente e gradualmente construíram o sistema de lei e ordem libertária foram homens ocidentais ou seja homens nascidos e criados em países da Europa ocidental e central ou de suas várias dependências e assentamentos no exterior e intelectualmente e culturalmente unidos por uma língua comum franca antes o latim e agora o inglês e pela igreja católica transnacional ou mais ultimamente e vagamente ao cristianismo comum ou seja é nessas sociedades ocidentais que os princípios libertários encontraram a aceitação pública mais difundida e o reconhecimento explícito dos direitos humanos naturais e que a despeito de suas falhas e defeitos flagrantes são as sociedades ocidentais então que ainda se parecem comparativamente falando ao mais próximo de uma ordem social libertária e também sem surpresa à medida que o reconhecimento generalizado e a aceitação explícita do PNA pelos membros de uma sociedade são sinais de uma inteligência e controle de impulsos comparativamente elevados e que são essas sociedades então que também são tecnicamente e economicamente mais avançadas claro infelizmente com a fraudemia tudo parece um inferno mas a gente vê que ainda prospera as sociedades que ele se refere por exemplo os Estados Unidos pelo menos metade dos Estados Unidos já está completamente livre da fraudemia enquanto o Brasil ainda vê prefeitos governadores proibindo atividades obrigando o uso de focinheiras realmente é terrível e claro a gente não dá nem para comparar com sociedades como as sociedades islâmicas onde uma mulher não pode sequer mostrar o seu cabelo na rua uma bíblia não pode ser portada ou asiáticas como a China onde a China é terrível a China é o mesmo regime de mal ainda controla o país é como se Hitler nunca tivesse perdido a guerra nunca tivesse sido morto na guerra ele ainda comandasse a Alemanha e nós tratássemos ou pelo menos o partido nazista ainda controlasse a Alemanha e nós tratássemos com naturalidade não imagina vamos fazer negócios com eles vamos aceitar vamos ser amigo deles não é terrível é o maior o regime mais genocida da história do mundo que é o regime chinês que ainda está em vigor lá e as pessoas aceitam numa boa não dá nem para comparar as sociedades ocidentais com a China mesmo estando sob uma ditadura da fraudemia muito pior do que a China mesmo está hoje em questão de fraudemia mesmo de lockdown máscara essas coisas distanciamento social que lá na China aparentemente não existe mais desde março do ano passado mas lá ainda é um lugar onde há campos de concentração a propriedade privada não é respeitada tudo isso é terrível então as sociedades ocidentais são melhores porque tem um certo grau de respeito à propriedade privada claro que a gente sabe que é tudo muito frágil mas existe existe e é o que faz com que esse lado do mundo seja bem mais livre do que alguns lugares do outro lado essas observações por si só deveriam ser suficientes para revelar qualquer libertário que advoga pela imigração livre e restrita não discriminatória de não ocidentais nos países ocidentais como um tolo cada um desses imigrantes para não falar a imigração em massa em si representa o risco de diminuir ainda mais e minar a já limitada liberdade e a proteção da propriedade privada atualmente ainda desfrutada no ocidente para evitar isso qualquer libertário que valha o seu nome deve em vez disso defender a discriminação rigorosa e máxima frente a qualquer imigrante em potencial ele pode ser um comunista ou um socialista declarado ou importar sua cultura familiar infernal em seu próprio meio e desde o início um libertário deve ser estritamente oposto em particular a qualquer forma de imigração em massa além disso ele deve começar a perceber que as elites governantes ocidentais atualmente promovendo a imigração de países não ocidentais não são motivados por fins libertários mas por um desejo calculado de usar os imigrantes estrangeiros como veículos para a expansão adicional de seu próprio poder doméstico o alcance e o nível de interferência nos direitos de propriedade privada dos residentes domésticos os políticos que defendem a livre imigração com certeza estão mirando nisso veja a Suécia um caso emblemático que os políticos ali são ávidos por poder e viram na imigração em massa de islâmicos para o seu país um prato cheio não apenas porque esses imigrantes vão votar e vão votar nos mais socialistas porque é isso que eles fazem nos países deles veja o Líbano veja os ditadores que eles têm nos países deles as ditaduras são terríveis nos países islâmicos e essas pessoas não há governo que se sustente sem o apoio do povo essa é a grande realidade a China não poderia estar há 100 anos sob o domínio de um partido comunista se a maioria da população pelo menos não tolerasse aquele regime e o mesmo nos países islâmicos os países islâmicos não vivem aquelas ditaduras terríveis a falta de liberdade total nesses países porque o povo não gosta e a gente viu isso na Suécia os imigrantes entrando a criminalidade aumentando também isso faz os poderes dos políticos aumentarem se você tem uma sociedade pacífica você precisa menos de combate a crimes então a polícia tem menos poder a polícia nem precisava ter armas na Suécia agora já tem a gente também vê a Inglaterra onde alguns bairros algumas comunidades onde os islâmicos tentam implantar a charia ou seja aquela lei deles que impõe restrições absurdas à liberdade de pessoas e eles não foram para a Inglaterra e falaram não agora que maravilha que país bem mais livre que o nosso não eles falaram nossa país livre que porcaria quero ter o mesmo que a gente tem lá no sei lá no Sudão sei lá onde que as pessoas foram para lá mas mas não né gente a imigração ela deve ter critérios você não aceita na sua casa qualquer pessoa né acredito e assim como você não aceita na sua casa você não deve ser a favor de aceitar na sua comunidade qualquer tipo de pessoa ou você deve pelo menos ter alguma oposição a isso você pode não ter alguma voz sobre isso mas você tem que falar o que você acha de sei lá 100 milhões de chineses se mudarem para o Brasil amanhã você tem que se opor porque esses chineses muito provavelmente pelo menos a metade deles vão ser a favor do regime comunista se não todos ou mais tolerantes pelo menos com a intrusão governamental porque eles estão acostumados então não não tem que ser opor tem que ser opor a isso né bem como quando passamos de uma macro para uma micro perspectiva e observamos apenas uma sociedade ocidental particular digamos os Estados Unidos ou a Alemanha chegamos a conclusões semelhantes e mais detalhadas e refinadas sobre a estratégia libertária cada uma dessas sociedades ocidentais é governada por alguma gangue diferente de pessoas no controle de algum estado separado e geograficamente definido e cada gangue estatal reivindica em relação a todos e a todos os seus territórios que só eles ou seja apenas membros da gangue estatal estão autorizados a atuar como autoridade legal juízes fiscais executores finais de qualquer conflito ou competição de vontades em suma cada gangue estatal separada reivindica e exerce um monopólio territorial de violência agressiva contra suas pessoas particulares e propriedades eles acham que nós somos súditos nós somos objetos deles esses criminosos que se arvoram o direito de nos atacar e atacar a nossa propriedade que se auto-intitulam governo auto-intitulam estado eles não são nada além de uma gangue de criminosos mesmo e eles acham que todo o território e todas as pessoas dentro desse território lhes pertence nada mais longe da realidade nós somos vítimas dessa gangue nós suportamos viver com ela até quando eu não sei mas nós suportamos viver com ela não temos a escolha de não aceitar esse crime porque eles estamos desarmados não podemos reagir de igual para igual mas eu acho que um dia isso tem de acabar nenhum estado era bem diferente era bem diferente a Europa não eram esses poucos países que existem hoje apesar de algumas pessoas acharem muito existiam muitos e muitos mais a Alemanha era toda fragmentada a Itália também vários e vários reinos principados repúblicas é muito legal ver os mapas da Europa antigos de certas épocas onde vários e vários países centenas e centenas de países dentro da Europa e isso era um sistema descentralizado de autoridade o que é muito preferível a um sistema centralizado como o de hoje que não ocorreu do dia para a noite diga-se de passagem é uma coisa até certo ponto nova por exemplo a República Italiana a Itália como nós conhecemos hoje foi fundada em 1900 há uns 50 70 anos atrás alguma coisa assim faz um tempo que eu li sobre a história mas é isso é uma coisa meio nova mas demorou bastante tempo não foi rápido não foi do dia para a noite durante muito tempo ou mesmo a maioria da Idade Média Europeia não existia autoridade estatal e Estado toda autoridade era autoridade social havia hierarquias de autoridade chefes de agregados familiares padres bispos e um papa distante patronos lordes suzeranos e inúmeras comunidades religiosas sociais e profissionais separadas e diferentes assembleias guildas sociedades associações e clubes cada uma com suas próprias regras hierarquias e ordens de classificação mas nenhuma autoridade era absoluta e ninguém e nenhum grupo de pessoas mantinham o monopólio de sua classe ou posição de autoridade mesmo os reis feudais poderiam ser convocados e levados à justiça por outras autoridades concorrentes isso seria maravilhoso se voltasse a existir é claro com as peneces que nós temos hoje como por exemplo o fim da escravidão e o fim da servidão também mas com os conceitos que nós adquirimos nos tempos modernos de liberdade individual que não eram tão aceitos também nessa época mas talvez até mais do que hoje nessa Europa seria muito bom que se é para termos autoridade que ela fosse pelo menos descentralizada distribuída e que todas as autoridades fossem limitadas no seu poder a estratégia que qualquer pessoa que deseja ser promotor do estado teve que perseguir e que todos os estados ocidentais continuam a buscar até hoje foi ditada por esse ponto de partida medieval quase libertário em poucas palavras ele se resume à regra você deve prejudicar enfraquecer e em última instância destruir todas as autoridades concorrentes e hierarquias de autoridade social começando nos mais altos níveis de autoridade e a partir disso sucessivamente para baixo em última análise para o nível mais elementar e descentralizado de autoridade social que envolve os chefes de grupos familiares individuais você todo estadista deve usar de sua própria autoridade inicial para minar todas as autoridades rivais ao eliminar seu direito de incluir e excluir determinar de forma autônoma quem é um membro e quem pode comparecer perante você e quem não é ou não pode e qual conduta está ou não está de acordo com suas próprias regras de associação e que podem resultar em várias penalidades variando desde advertências ou avisos até a exclusão ou expulsão definitiva dominar isso que o centralizador o estatista ele quer ele quer dominar ele quer ser o autoritário a autoridade máxima do território e ninguém deve poder desafiar ou questionar suas ordens é isso que eles querem ser o dono de tudo e de todos e por isso que nós devemos lutar contra isso os reis não podem mais poder determinar livremente quem é outro rei ou o próximo rei e quem pode ou não pode comparecer perante a eles por justiça e assistência e as assembleias de reis não devem mais ser autorizadas a determinar quem deve incluir ou elevar a sua própria classificação e a quem deve excluir ou rebaixar da mesma forma vale para qualquer comunidade associação ordem clube e etc ninguém deve ser livre para determinar de forma autônoma suas próprias regras de admissão e de exclusão e finalmente também para todos os grupos familiares individuais nenhum chefe de família deve ser autorizado a definir as suas próprias regras domiciliares que regem a admissão em sua casa e a conduta de todos os membros da família em suma a associação livre e a desassociação separação de pessoas no espaço físico e a afiliação livre e desfiliação de pessoas através de associações compartilhadas ou não compartilhadas em várias organizações deve acabar eles querem acabar com todas as unidades que tem algum tipo de poder de discriminar ou de impor ou ditar suas regras como por exemplo a unidade familiar a unidade a igreja a comunidade os clubes os grupos todos eles devem ser eliminados o Estado quer eliminar todos os poderes ele quer abocanhar todos os poderes quanto mais poder melhor e o Estado é faminto ele nunca vai parar de buscar poder os estatistas e o Estado como máquina também é da lógica do Estado é buscar esse poder mesmo nós a igreja foi um grande obstáculo para o Estado assim como a família é a fronteira final destruindo a família eles têm tudo e como conseguir isso? conseguindo o apoio de todos os ressentidos por não serem incluídos ou promovidos em alguma associação ou organização específica ou por serem expulsos e excluídos delas contra essa discriminação injusta você o Estado ou o protótipo de Estado deve prometer as vítimas excluídas a ajudá-las a serem inclusas e a obter um tratamento justo e não discriminatório em troca da vinculação delas a você em todos os níveis de autoridade social você deve encorajar e promover o comportamento desviante comportamento que impede a inclusão ou que leva à exclusão e em seguida usar esses desvios para minar qualquer autoridade que não seja a sua a livre associação e afiliação devem ser substituídas por uma integração forçada e uma afiliação forçada eufemisticamente chamado de multiculturalismo e de ações afirmativas é uma piada né mas é isso mesmo o estado ele vai todas as sociedades todos os grupos todas as entidades elas excluem as famílias excluem claro a família está aí você sei lá na sua casa está você seus irmãos e seus pais ninguém mais pode entrar ninguém não pode entrar o José da padaria e começar a dormir na tua cama não seu pai vai puxar ele para fora como assim sai fora e assim deve ser isso cresce conforme essas unidades vão crescendo a família mais fácil aí você tem um clube só entram sócios não entra num sócio e tem alguns critérios para se associar a um clube que seja qualquer critério que sejam nesse clube você tem que saber jogar xadrez então faz aí joga xadrez entrou não entrou beleza a igreja você tem que estar disposto a ser católico para entrar na igreja católica você não pode ir lá e ignorar o que o padre fala na missa pegar a hóstia e jogar para cima não pode simplesmente não pode você vai ser expulso vai ser excluído da organização e aí o que o estado faz o estatista faz ele pega essas pessoas que foram excluídas de alguma organização e todos nós fomos e seremos sempre excluídos de alguma organização ele fala vem aqui que eu vou te incluir em tudo a força a gente vai obrigar eles a te aceitarem e chamam isso de multiculturalismo e ações afirmativas e tantos outros eufemismos para não falarem que é uma integração integração forçada a força pela violência é o uso da violência na sociedade é a agressão como o seu pai vai lá no exemplo que eu dei ele chuta o padeiro para fora o padeiro fala para o estado escuta estão me discriminando naquela família ali estão falando que eu não posso ser um filho do seu José ali e aí vai o estado e põe a arma na sua cabeça e fala não, você tem que aceitar o seu José na sua casa o padeiro na sua casa você tem que aceitar ele e pronto ele vai aceitar a goela abaixo é bonito isso? não, isso é horroroso isso é um crime é criminoso não é bonitinho a gente acha ai, mas puxa a gente sempre pensa em exemplos terríveis tipo, sei lá uma boate que não aceite negros ou que não aceite brancos ou que não aceite japoneses tanto faz eu, quando eu era adolescente tinha sempre uma festa no clube sírio lá que eu frequentava a boate do clube sírio e tinha um salão nobre que tinha um lugar enorme ali e ali sempre tinha umas festas da comunidade asiática acho que eram japoneses pode ser que fosse eu acho que eram japoneses porque tem bastante em São Paulo e não tinha nenhum acidental naquela festa e tinham japoneses na boate porque era pessoal ali que se conhecia da escola acho que de algumas escolas de São Paulo ali que frequentavam e obviamente essas escolas aceitavam japoneses não era a maioria eram poucos, claro mas tinha alguns japoneses que iam lá com a gente mas não tinha nenhum acidental que ia lá na festa dos outros qual o problema disso? eu não vejo nenhum problema eles se organizam com quem eles quiserem convidam pra festa deles quem eles quiseram deixa entrar quem eles quiserem por aparência por tudo algumas boates que eu ia era proibido entrar de tênis eu tava de tênis e não podia entrar ai meu Deus acabou minha vida por causa disso não a vida continua tudo bem tô sem tênis tá bom ou tô sem camisa tô mal vestido pra entrar nessa boate não tô de black tie na festa que era black tie ou não fui de fantasia na festa de fantasia fui excluído e daí? não morri por causa disso tô bem tô ótimo perdi uma festa talvez fosse a festa da minha vida mas tiveram outras eu pude aproveitar também outros lugares encontrei meus lugares tem uns blocos em Salvador que não aceitam brancos é só negros no bloco não sei se ainda existe quando eu ia pra Salvador no carnaval lá eu tinha um bloco só de negros eu me senti ofendido machucado por causa disso não eles que se vê agora você vai experimentar fazer um só de brancos eles vão achar ruim mas não tem nada de ruim é as pessoas fazem o que elas querem você pode achar feio vai falar ai que racistas pode mas você não tem nenhum direito de obrigar as pessoas a aceitarem vai são racistas é pode ser que eles sejam racistas aqueles negros que tem um grupo um bloco só de negros só aceita negros em Salvador são racistas é e daí é problema deles eu nem sei quem são não me insulta não me machuca é o racismo ele é ruim quando a pessoa te olha de cima abaixo e sei lá te xinga mas assim não é um crime né é um escroto uma pessoa escrota que vai me xingar só porque minha pele é branca pessoa idiota né é é uma pessoa idiota mas idiotize a pessoa ser idiota ou escrota não é crime graças a Deus não deveria ser né é bom que ela se mostre que ela falha mostre a verdadeira cabeça dela as verdadeiras ideias dela porque assim você evita de se aproximar e de se relacionar com essas pessoas mas proibir isso ameaçando de violência eu acho completamente errado completamente equivocado isso à luz dessas observações deve tornar-se bastante óbvio o porquê do programa da esquerda libertária não atinge e não conseguirá atingir o fim supostamente libertário de uma ordem social não estatal mas ao contrário levará a uma expansão adicional dos poderes monopolistas do Estado é esses não são libertários né que eles querem usar o Estado e a violência mas eles querem um Estado ainda maior o Estado intrusivo em todas as relações sociais né não é mais apenas nas relações econômicas ou relações mais públicas das pessoas não o Estado agora ele entra nos clubes ele entra nas congregações nas igrejas ele entra nas nas famílias inclusive nos encontros nas festas particulares nos bares e tudo o Estado entra em tudo e é o Estado que vai escolher quem entra e quem não entra ali quem pode ser um membro e quem não pode é muito mais é um Estado mais totalitário do que o que eles dizem combater né então esquerda libertária não é esquerda não é libertária é esquerda só a imigração a imigração livre em massa do mundo não ocidental o multiculturalismo as ações afirmativas a não discriminação a propagação da abertura à diversidade e aos estilos de vida alternativos ao feminismo e à militância homossexual de identidade de gênero e o anti-autoritarenismo todos eles são e devem ser vistos como meios para diminuir ainda mais os poderes discricionários discriminatórios e de exclusão ainda existentes nas sociedades ocidentais nas mãos de autoridades sociais não monopolistas e hierarquias da autoridade social e para expandir e aumentar os poderes centralizados concentrados e monopolizados nas mãos do Estado aqui fica bem claro o poder de discriminar é o poder da propriedade privada você só tem a propriedade privada que você pode excluir os outros de usarem de estarem com você nessa propriedade ou de realizar troca com você se você não pode excluir outras pessoas você não é o proprietário por exemplo você tem uma fazenda e você ou sei lá você tem um um clube e você quer receber pessoas que você quer receber você vai receber seus amigos e aí entra uma pessoa que você nunca viu na vida e você fala sai fora não te conheço o que você quer fazer aqui essa pessoa vai dizer que ela está sendo discriminada e esses libertários entre muitas aspas de esquerda são apenas esquerdistas eles vão se achar discriminados vão buscar o Estado e eles defendem que o Estado vá lá aponte uma arma na cabeça do dono do clube e obrigue ele a aceitar pessoas que ele não quer pelo motivo que for pode ser não é meu amigo ou você está sem camisa você está sem sapato você está de tênis você está sem chinelo você é preto branco roivo mameluco cafuso qualquer coisa isso não deve existir não deve ser possível que o Estado faça isso a sociedade como um todo pode apontar o dedo e falar olha que pessoa racista que pessoa essa pessoa discrimina os outros pode até realizar boicotos sociais contra um racista mas não deve de maneira nenhuma ser permitida a violência permitido que o Estado ou qualquer grupo de pessoas invada a propriedade do outro e o obrigue a aceitar pessoas que ele não quer dentro da sua propriedade é o caso do padeiro querendo dormir na sua cama seu pai não vai deixar e você tem que estar do lado do seu pai nessa ou não ou qualquer um pode entrar na sua casa e dormir na sua cama é o direito de propriedade privada por mais de duas décadas seguindo os passos de Rothbard eu tentei deixar o libertarianismo correto novamente mais proeminente com meu livro democracia o Deus que falhou de 2001 ao complementar a teoria libertária com o realismo social história psicologia e sociologia e ao resgatar o libertarianismo dos falsos e não confiáveis libertários de esquerda e para reparar a percepção errada do público com o que é e o que realmente representa o libertarianismo a reação a esses esforços em particular o de Rothbard e o meu do lado dos libertários de esquerda foi furiosa no entanto a despeito disso eles foram instrumentais naqueles dias entre aqueles autodenominados libertários o libertarianismo de esquerda está em recuo enquanto a influência do libertarianismo realista e correto cresceu de forma constante aqui ele linka para o livro dele o democracia o deus que falhou que eu já falei no começo do artigo livro maravilhoso leiam de cabo a rabo com bastante atenção é um livro que vale muito a pena ser lido para quem quer entender realmente o libertarianismo eu acho que é esse livro que vai te dar realmente a melhor percepção disso claro artigos como esse ajudam bastante porque são mais curtos são mais rápidos mas não deixem de ler o livro e é isso o Hans Hermann Roupa merece todos os aplausos pelo seu trabalho maravilhoso para o verdadeiro libertarianismo e de desmascarar também esses falsos libertários pessoas que não sei por que tentam se juntar a nós para promover o contrário daquilo que nós defendemos nós somos a favor do direito de propriedade privada nós somos a favor do princípio da não agressão e agressão não é mostrar língua para você te chamar de bobo feio agressão é meter um soco na sua cara isso é agressão agressão é invadir a sua propriedade agressão é o tirar de você o direito de exercer o seu direito de propriedade ou seja de excluir os outros do uso da sua propriedade isso é agressão isso é o contrário do que nós defendemos os libertários são contra a iniciação de agressão e esses libertários de esquerda são a favor da iniciação de agressão num nível numa escala muito maior até do que nós temos hoje e sim eles conseguem sucesso aí nas empreitadas dele porque eles são o que eles falam é música para o ouvido do establishment então por isso a gente tem aí como reconhecidos pessoas que não são pela imprensa que escolhem os inimigos o pessoal lá do establishment que escolhe os inimigos que eles querem nós temos aí uma pessoa que é totalmente rendida ou politicamente correto que afanou o nosso instituto Mises Brasil ele roubou o instituto meu e dos meus irmãos ele tem lá continuou com uma é uma farsa uma fraude aquele instituto hoje hoje nós continuamos o instituto Mises Brasil com o nome de instituto mas ele continua com o instituto Mises Brasil o nome lá e é uma fraude total e plena rendido ao politicamente correto e por isso ele é colunista da folha ele é o inimigo que eles querem escolher é uma pessoa que não tem nenhum problema em abrir mão dos princípios se aquilo for ele tirar algum status ou se ele achar que a sociedade vai percebê-lo de uma maneira que ele não quer ser percebido então por isso é um fraco sem princípios e aí ele é escolhido assim como também o Hayek que óbvio que tem obras brilhantes em artigos brilhantes o Hayek mas ele tinha problemas de conceito com o libertarianismo ele não era um libertário e por isso ele foi escolhido como o prêmio Nobel de economia como o maior economista da escola austríaca aos olhos do establishment Mises foi relegado foi por conta disso porque ele é o inimigo que eles escolheram o Friedman e o Hayek então se você for falar de libertarianismo o liberalismo clássico lá as faculdades citam Hayek citam Friedman não vão ensinar também as coisas que eles falavam porque senão complica pra eles mas quando vão citar alguém do outro lado eles citam Hayek e Friedman nunca Mises e Rothbard e roupa muito menos de jeito nenhum como é que vai citar a roupa aí demole eles perdem o emprego não só os membros da academia como também na mídia mainstream durante todo o período o Mises Institute e o site do Lee Rockwell se destacaram como baluartes contra a infiltração do libertarianismo pelo pensamento esquerdista além disso Ilana Mercer tem sido uma crítica inicial do libertarianismo de esquerda com seu blog Paleo Libertário mais recentemente as saídas para o pensamento libertário explicitamente e decididamente anti-esquerdista se proliferaram existe o Bionic Mosquito com seu blog ao Sean Gabb e agora o britânico Ludwig von Mises Center do Care Martland existe o blog de Jay Angel ao site de Matthew Rees e o site do Chase Rachels ao excelente e bem importante livro de Robert Taylor Reactionary Liberty The Libertarian Counter Revolution de 2016 e o Stefan Molinau com seu show e também Tom Woods com o seu show em seu site E aí